Fala Barbudos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard, tudo barba, eu sou o David e hoje a gente vai ver se pode usar esses cremes de pentear na barba. Roda a vinheta! E aí Barbudos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e hoje vamos dar uma olhada nesses cremes de pentear que a gente vê em todo tipo de lugar aí, em farmácia, supermercado, e saber se a gente pode usar eles na barba. Mas antes da gente continuar, galera, eu vou pedir aquele favorzinho, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim vocês não perdem nenhuma das novidades. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal no Instagram, porque lá também eu posto bastante novidade diariamente. Então, galera, essa é uma pergunta, na verdade, que eu recebi alguns anos atrás e eu tava pensando, né, será que pode? Eu acho que pode, porque não tem problema, mas aí tem aquele negócio de não poder usar cremes e xampus e coisas de cabelo, né, na barba, então eu fiquei meio na dúvida. Dei uma pesquisada na internet, achei em alguns lugares aí falando que sim, não teria nenhum problema, outros vídeos também que eu tinha encontrado falando que não era muito bom, melhor você ficar só usando produtos que é feito especificamente pra barba, e eu fiquei um pouquinho em dúvida, então eu decidi entrar em contato com alguns dermatologistas, fiz uma telemedicina, né, que eles chamam, fazer uma consulta online, e eu tinha perguntado pro dermatologista, falei, olha, tô crescendo a barba e eu queria saber se a gente pode usar esses tipos de cremes de pentear na barba, se tem algum tipo de problema, se vai fazer a barba cair, se vai obstruir os poros, se vai danificar os pelos, e aí eu tinha conversado com os dermatologistas, quando eu fui fazer consulta também, eu acabei perguntando, eu fiz consulta com três, mais três, fora o que eu fiz online, e eu perguntei pros três também sobre esse negócio, pra saber se tinha algum problema, porque eu sabia que, por exemplo, o shampoo pra cabelo não era legal usar na barba, porque o pelo da barba é diferente do pelo da cabeça, né, do cabelo. E a resposta que eu recebi praticamente dos quatro dermatologistas com quem eu conversei foi que os pelos da barba, eles na verdade são muito mais grossos comparado a princípio com o cabelo, com o pelo na cabeça, com o cabelo. Então, eles são muito mais parecidos com o resto dos pelos do corpo, especificamente os pelos que a gente tem na área pubiana. Então, o que significa você ter os pelos mais grossos? Então, eles teoricamente são pelos mais resistentes, tá, mais fortes, o que tem o seu lado bom, ele é feito ali pra proteger o seu rosto, e também os torna mais resistentes, só que, porém, também isso faz com que a hidratação e os cuidados que a gente tem com o pelo da barba acaba sendo um pouquinho diferente do que a gente trata o cabelo. A gente tem ali a diferença de pH, já fiz ali um vídeo aqui no meu canal, depois eu posso até deixar o link aqui no final desse vídeo, falando sobre as diferenças de pH que a gente tem entre a pele no couro cabeludo e no rosto. Os shampoos que a gente usa na cabeça, né, homem, mulher, é com o pH um pouquinho mais elevado, porque a gente tem o couro cabeludo extremamente oleoso. Isso praticamente pra todo mundo. Então, o que acontece? A gente precisa de um produto um pouquinho mais forte pra conseguir realmente tirar aquele excesso de oleosidade que acumulou com poeira, com sujeiras, com outras coisas ao longo do dia, e aí você deixar a pele bem limpa e os cabelos também. Quando a gente tá falando da barba, a pele do rosto já muda um pouquinho, porque a pele do rosto, ela pode ser oleosa. Tem gente que tem, por exemplo, que nem eu, dermatite seborréica, que é extremamente oleosa, o que faz com que os poros do rosto acabem se obstruindo demais. Isso pode causar não só acne, mas também como perda de pelo. Então, você pode reparar que sua barba cai muito mais do que o normal. E também, só que a maioria das pessoas tem uma pele normal, quer dizer, a pele do rosto é um pouquinho mais sensível. Tanto que esses dermatologistas, eles recomendaram que quando você for lavar o seu rosto, você não utilizar o sabonete tradicional que você usa pra lavar o corpo. Então, é muito melhor você lavar o seu rosto, por exemplo, com um shampoo, seja ele de barba ou cabelo, do que usar o sabonete tradicional, porque ele vai ressecar a sua pele demais e vai acabar danificando. Então, essa é a grande diferença entre os pelos do rosto e a pele, e o do couro cabeludo e o cabelo, ok? E voltando aos pelos da barba, então, por eles serem mais grossos e dificultar um pouquinho mais na hora da hidratação, por isso que a gente tem óleo de barba, tem balmes, tem shampoos que vão ajudar na hidratação. Esses produtos aqui, pelo que eles nem falaram, você pode sim usar, porque eles acabam funcionando igual a um balme, tá? Tem gente que gosta de usar, tem gente que não. Então, isso realmente vai de cada um, e cada um desses produtos pode ter um resultado diferente pra cada pessoa. Você pode ficar com a barba extremamente macia e gostosa, e tem gente que acaba ficando com a barba mais ressecada, por mais que é um creme pra pentear, e a ideia é deixar a barba mais macia. E isso acontece com balmes de barba também. Tem balmes aí, produtos que eu uso, que a minha barba fica muito gostosa, bem macia, bem hidratada e modelada, e tem outros balmes aí que eu acabo usando e simplesmente não combinam com o meu pelo, com a minha barba. Então, essas coisas aí sempre vão ter uma diferença. Então, por exemplo, um produto que é fantástico pra mim, pode ser que não seja um produto espetacular pra você, tá bom? Mas a gente tá aqui pra dar umas dicas, pra falar a nossa experiência, e quem sabe um produto que seja bom pra mim vai ser bom pra você, e talvez um produto que não é tão bom pra mim vai ser fantástico pra você. Então, gente, o que eu quero falar? Eu experimentei, na verdade eu experimentei muitos mais, mas esses aqui são os que eu tinha sobrado. Então, eu tenho esse daqui, que é a Seda Blogueiras. É muito estranho, é um barbudo ir na farmácia e comprar um desse. Boom! Definição. Creme para pentear, super hidratação. É muito bom, cheiro muito gostoso. A minha barba fica muito boa com esse daqui, tá? Logo depois do banho, com a barba ainda úmida, quase molhada, você espalha na mão, espalha na barba, passa um pente pra espalhar por igual, e aí depois vai lá e usa o secador se você quiser ou não, ou deixa secar sozinho. Esse daqui, Gold Cachos, do seu jeito, que eu acho muito mais similar ao nosso pelo da barba, porque é pra cachos, pessoal, que tem o cabelo um pouquinho mais crespo, um pouquinho mais grosso, então ele ajuda bastante. Creme para pentear, óleo de linhaça, manteiga de karité, volume ideal e definição. Esse daqui, deixa eu ver se ele fala o que ele tem, óleo de coco. Esse aqui tem óleo de coco. Então eu estava dando uma olhada nos ingredientes, e os ingredientes desses produtos são praticamente idênticos aos ingredientes que você encontra num balme pra barba, por exemplo. Agora, eles sempre falam, até óleos, balmes e esses produtos aqui, sempre recomendado você passar com a sua barba úmida, pode até, não molhada pingando, mas úmida, porque você ajuda a selar um pouquinho daquela umidade que está na sua barba, e aí prolongar, pelo menos manter ela hidratada ao longo do dia, por mais tempo, tá bom? Então você está com a barba ali molhada ou úmida, você vai, passa um óleo, dá uma passada do pente pra espalhar legal, depois vem com esses daqui, ou um balme, passa o pente de novo pra espalhar legal, e depois vem ali com o seu escova, se você for que nem eu, usa o secador. Agora, por que eu gosto bastante desses negócios aqui? Existem balmes, alguns, que têm proteção térmica. Então, ele é bom por quê? Um, ele tem até proteção UV, né, contra o sol, raios do sol, muito legal. Mas o importante aqui é a proteção térmica, isso é pras pessoas que usam secador na barba. Aí você fala, poxa, usar secador na barba? Então, assim, cara, se você tiver uma barba grande, assim, você vai começar a usar secador, porque você esperar ela secar, primeiro, ela não vai secar legal, vai ficar tudo bagunçada, e demora pra secar. Então, eu gosto desses daqui, porque os dois têm proteção térmica, tá? Que é muito legal. Antifreeze, antipoluição, proteção térmica, contra filtro UV. Então, por exemplo, esse daqui, ó, da Gold Cachos, tá vendo? Tem tudo o que se precisa, tá? Ele tem os mesmos ingredientes de um balme, ele também tem proteção contra os raios solares, tem proteção térmica, por exemplo, se você usa um secador, ele também ajuda no antifreeze e antipoluição, porque, como eu falei, esses produtos, igual um balme, eles são feitos pra selar. Por isso que eu sempre falo pra vocês, usa um óleo primeiro na sua barba, então, depois vem ali com um balme ou um desses daqui, porque você vai selar os pelos, fechar, e vai manter aquela hidratação, né, a umidez que você deixou dentro dos fios, e o óleo, tudo bonitinho dentro da sua barba, e com essa proteção, você também tem ali proteção contra poluição, raios solares, etc, e tal. Então, se você for uma pessoa que nem eu, e eu conheço muitos barbutos que tem barba grande assim, usa um secador todo dia. Você acorda de manhã, toma o seu banho, o tempo tá, né, apertado, você vai lá, você não pode ficar esperando a barba secar. Então, você vai, usa o secador, não só pelo fato de secar, mas também porque você vai precisar modelar a sua barba. E esses produtos aqui, por exemplo, ajudam bastante a modelar também. Eu usei hoje, por exemplo, vocês conseguem ver, mas desde de manhã, a barba está extremamente macia, aguenta o vento, tá bonitinho, ó, tá vendo? Tá no lugar. Então, são produtos assim, que você pode encontrar na farmácia ou no supermercado. Esse daqui, por exemplo, tem 250 gramas. Vixe, isso daqui dura mais de um ano, viu, gente? E, se eu não me engano, eu tinha pagado em torno de... Eu acho que estava 12 reais, tá? Esse daqui talvez estava 15, alguma coisa assim. Esse aqui, 295 miligramas, ml. Então, assim, se você é o tipo de pessoa que, às vezes, não tem condições de ficar comprando todos os produtos de barba, ou você quer, às vezes, experimentar uma coisa diferente, né? Você tem um óleo de barba, ou comprou um óleo de barba, mas não comprou um balme, ou, às vezes, os balmes que você experimentou até hoje não deram muito certo na sua barba, então você pode experimentar um desses cremes de pentear. Gente, não precisa passar muito. É a mesma coisa que um balme. você vai colocar uma gotinha pequenininha na sua mão com a barba úmida, vai lá, espalha tudo por dentro, passa o pente, depois usa, a barba vai ficar macia, cheirosa, hidratada o dia inteiro. Tá bom, gente? Então, respondendo a essa grande dúvida aí, shampoos, a gente tem que tomar cuidado porque eles têm um pH diferente, mas esses cremes para pentear, que a mulherada usa no cabelo, sim, vocês podem usar na sua barba. Lembrando que é sempre bom passar nos fios, tenta não passar muito na pele, vai pegar quando você vier na bochecha, mas tenta não passar na pele porque você, como qualquer outro balme ou óleo, você pode acabar obstruindo os poros se você abusar. Então, esses daqui são feitos mais para você passar nos pelos, então eu recomendo você vir assim, bem de leve por fora, passe tudo por baixo e tal, e aí com o pente, quando você vier pentear, ele vai entrar ali e passar nos fios de dentro também. Ok, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa dica, tá bom? Então, tá aí, vocês podem usar assim um creme de pentear na sua barba, especialmente nos dias que você quer manter ela bem hidratada e controlada, eles funcionam muito também como um balme modelador, tá bom? Então, muito, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado, ficamos por aqui e lembrem-se, continuem positivos e continuem barbudos. até a próxima. Até a próxima.